Velma e o cachorro do capeta. É só a gente tirar o óculos da Velma. Para perder, porque eu sou horrível. O que é, velhinho? Ah, agora foi. Aê, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pancadaria, porra! Sai daqui, ô lixo! Estou jogando em casa, estou jogando na arena das gems. Joga pro canto! Espana o cachorro, espana o cachorro! Caralho, a Velma não deu porrada, velho. Isso é cannon? A Velma já bateu na Garnet. Espana a Velma não deu porrada, velho. O que é isso? Sai porra! Tô esquivando, eu tenho que liberar de esquivar. Tô só apanhando que tem o louco aqui. O que é que a garna fica cantando enquanto ela joga? Isso é isso, é bem legal. Ah, eu tô vivo! Nossa, deletado. Vamos tentar de novo. Tô caindo fora. Você vai cumprir! Morra, Velma! Essa nobladora da Velma não é na minha época não. Na minha época era diferente. Mas tô ligado que essa voz tá atualmente. Força total! Não! Junta, junta, junta Junta, junta Ah não, foi quase, foi quase, foi quase A Velma tava no quase ali Mas ela cantou ali uma parte da música contra Jasper Ela falou que ela nunca tá sozinha Tá legal, cara Revanche! 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 Foi uma boa partida. Eu nocautei 3, mas eu nocautei ninguém, velho. Fazer o que? Quando o cara é bom, o cara é bom, né, velho? O que é isso? Ah, mas será que cantar a música inteira fica difícil, né? É... não, não é aqui que pode montar, é aqui. Eu ganhei essa daqui. Isso aqui causa 5% a mais de dano em ataques que derrubam os inimigos horizontalmente. Show! Quem a gente vai enfrentar? Qual é, Jake? Ih, fodeu. Salsicha aí, fodeu, velho. Tem que pegar o esquema de esquivar, velho. Não tô... não tô com esse costume. E também pra pular eu fico apertando o analógico pra cima ao invés de apertar o A. Que é o... normalmente, assim, jogo de luta, né? E aí eu tô me confundindo inteiro aqui. Mas é questão de costume. Ah, eu fico dançando aquela música lá. Sou bebê mais um bumbum sem balançar. Essa música tá dançando ali, olha. Se uma bruxa do mal, eu vou socar pra ganhar. Não deixe pelo em mim... troca a batalha e pular ali. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Vamos daqui, pô! Essa voz do Titan também é estranha pra mim. Essa é pra derrubar! Você é bestasmo de língua! Não! Caraca, conseguiu me derrubar no meio ali. Eu não vou te decepcionar. Cara, tá com os dubladores já! E nem saiu ainda, então... Com certeza! Eu acho que o McClane vai ficar melhor aqui. Prepare-se! Você não tapa o placar de ninguém, eu acho! Eu acho! Essa é pra derrubar! Isso, eu botei mais! Nossa! Isso! 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 Apertura é... Pelo poder do Olimpo! 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 Agora você vai ver! Agora é a minha hora de brilhar! e aí é hora do sanduíche engole essa cara e lembrei que a estratégia de salsicha é eu vou expamar sanduíche que eu to do brigo é isso ai ai e ai e os dois está quase velho quase quase tá chegando Boa Meg, ae caralho, ae porra, fez uma para nós, caralho Talvez agora você pare de girar Um a um em Fala ai pô, ta com os dubladores ai Você caiu? É então, os dois estavam muito miados lá Era só matar Vamos ver o superman como é que é Nossa tem o superman 1 milhão velho Que foda Acho que esse é o primeiro jogo que eu vejo que colocarem a skin do superman 1 milhão velho Porque nunca ta, sempre o superman soviético, superman não sei o que Superman noite mais densa não sei o que Aqui é o superman 1 milhão velho Sinistrissimo Eu acho que você não ta no meu grupo né Que você caiu Superman 1 milhão é um mal roubado O Matheus, o Matheus já baixou o jogo Matheus? Foda Ela ganhou uma ai e não quer perder mais Ela já sai que ela ta ganhando, tá ligado? Não ganha uma, fala não Eu já ganhei e já fiz a minha por outra e não vou jogar mais Essa é a mega ai Então vou jogar aqui também Ahn, cooperativas EA TCT Todos contra todos, bacana Todos contra todos Escolha o seu personagem Eu vou testar o superman Eu assumo daqui O Glambriggs Ai sim É um smash bros com classes Com classes Ihhh Dois por meio hein Sim Se é Smash Ball, eu não sei o que é Smash Ball Eu joguei pouquíssimo Smash Bros Vou voltar a resolver mistérios logo, logo Um jake vermelho porra é essa mano Como é que eu faço... Ah, fiz um escador aqui Ai, boa! Brancadaria franca na casa do Jake Dufinho. Brancadaria franca na casa do Jake Dufinho. Brancadaria franca na casa do Jake Dufinho. Estou vivo. Super Eman morreu. Não, morri não. Estou vivo. Aí morri. Aí eu fui de base. Cadê o meu sanduíche? Eu tive SP com o salsicha ali, era tudo nosso, hein Eu me matei Como que o salsicha morreu? Ah, brincadeira Como que o salsicha morreu ali Ah, o Jake tava jogando em casa, não vale né O cara ganhou O cara tava jogando em casa Não vale Ah, matei três Foi o menor Eu vou ter que ver no tutorial depois como é que quem aqui faz esse especial da guarda Porque ela começa a dançar, velho Não entendi o que que faz Fique procurando pistas Vem até aqui Vem até aqui Vem aqui Vem aqui Aí, aí, aí Aí, aí, aí De longe Não vai ser fácil assim Para de me carregar, porra Para de me carregar, porra Para de me carregar, porra Fala verdade Fala verdade Eu vou te lançar Pelo poder do Olimpo Pelo poder do Olimpo E aí, aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí Garnet Garnet claramente matou os quatro Sem perdão nenhum E aí E aí O queê? Oitocentos ouros Falta mil pra liberar o Steven Milzinho Brinde contra o cara Como é que brinda? Equipar uma nova expulsão de ring Na página coleção Quem é que a gente vai enfrentar? Ih, lembrou o James E pronto É, então Baixa level 10 e o cara é pouco viciado Por que eu joguei, sei lá, 3, 4 partidos Cagando, level 5? Michael Jordan O cara podia ganhar mais skin no LeBron game Hora de ver se você é tão grande quanto o Jason bateu Será que é o Patife aqui, velho? O Patife tá jogando de LeBron, velho Vamos bater no Patife se for ele, foda-se Eu cair não, cair não E aí O Patife, velho Não Acabou Farm Ample L Elder Sinal Vivo As Hora Ancana Eu vou pegar neve dessa vez. Ok, vamos tentar de novo. Batman caiu na bait. A gente foi totalmente baitada ali. Mind games, foda a mente. Eu não sei quem o enfurecido faz, mas é isso que a minha música faz. Eita porra, ainda bem que ele me errou. Ah, esquece. Caralho, velho. Isso foi apenas uma improbabilidade na minha temporada. Isso foi apenas uma improbabilidade na minha temporada. Caralho, velho. Vai lá. Vitória! Meu enfurecido deve aumentar a força que empurra, velho. Sei lá, alguma coisa... Continuar? Toma essa aí, Batman, level 10. Toma essa aí, Batman, level 10. Eita porra. Eita porra. Eu só queria saber como é que brinda. Porque tem uma missão para brindar aqui. Tô com a minha espada e com meu chapéu. O que mais eu preciso? Então, eu não sei, Felipe. Ah, é no final? Ah, infelizmente não tem as outras. Eu gosto mais da... Em questão de combate, eu gosto da Metista. Mas em questão de desenvolvimento de personagem, eu gosto da Guardian. Ah, personagem da Guardian é sensacional, velho. Não tem nem como. Caralho, esse fim aí, velho. O cara tem todos os perks, velho. Eu não tenho nenhum. Prepare-se! Hum, parece os jogos de espada solitária dos Jedi. Tem uma moto aqui na frente. Já avisei minha irmã. Não vou lá. Falta esperar. Vou dar uma espada em você. Ah! 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 Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Aeeeeee Nossa Que isso? Você vem pular Pega! Ai perdemos Os outros já é muito bom porque tipo eles brigando entre eles E eles te acertam Jogar novamente? Vamos nessa! Calma ai rapidão Tch Escolha o seu personagem Tch Vamos com a Garnet Keeper A gente tava ganhando Tch 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 Tá invicto ai sim O cara é brabo mesmo Tch 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 Então é isso, ela bufa a resistência e o ataque. Passa da temporada, custa 300. Só por curiosidade, quanto que é 300? 450 são 15 reais. Tá, certo. Eu não sei como é que brinda. Tem que resistir ao impulso de comprar isso aqui. Escolhe o personagem aí, Matheus. Vamos, caralho. As músicas da Garnet são muito boas. Tanto dublado quanto original. Quem tá me aguardando se você escolheu o personagem? Do que você precisa? Garanto que fez a escolha zero. Agora foi. Hum, hum... O que é, Vênhلا? A barra é um emoticon com a seta. Mas não é o brinda. É todo mundo. A Nintendo deve estar chorando no banho neste momento. Eu espero que esteja mesmo. Vai sair da caçola hoje! Desculpa, Bernardo. Eu sou seu fã. É sério mesmo. Aquecendo! Sai da frente! Aquecendo! 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 O que você quer fazer isso? Boa! É, eu apertei pra cima e não faz nada não. Pois é, mas é só quando o Coyote usa que elas falham. Não falham com nenhum Loll and Tunes, mas com o Coyote todos falham. Boa! RK! Escolha o seu personagem! Tem alguém aqui precisando de um só papo? antes era um só papo? O quê? Tô tudo bem, tá tudo bem. Fique. Fique. E aí eu compro o Steven e aí amanhã muda a rotação aleatória de personagens e eu pego o Steven gratuito, com certeza. Prepare-se! Que isso, mano, esse cachorro abanando o rabo aí, velho. Bicho estranho da porra. Hum, parece jogos do Espada Solitária do Steven. Já era, Arlequina. Ah, que panaca. Hoje não. Não vou demorar. Cuidado! 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 Cidado! Cuidado! Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 o fim, o fim, o fim, o fim, mate o fim que é o fim tá grátis essa foi demais para você, não? Garnet e Superman juntos, simplesmente, muito OP escolha o seu personagem eu liberei outra vantagem aqui, que é essa daqui aqui por causa dos 5% mais de dano por 10 segundos quando um aliado é colocado para fora é bom, é bom e juntas nós podemos tudo uma Garnet, hein? Inveja obrigada a bater nela vou colocar no lugar disso aqui eu também não, tem que olhar ali parece que ela te dá um bônus porque quando você chega perto dela fica tipo uma corrente de energia agora o que? sei lá, nossa, os caras que estavam sinistros jogaram agora os molocos viciados na gente os caras tem tudo realmente não estamos mais no Kansas e nos cairos mas a Garnet vai jogar que nem eu tá dando a cadeia assim não tem que olhar o que? que? me olha você não tem que olhar eu não é? eu não tenho que olhar eu não a cabeça eu não eu não eu não Subindo Hummm, just pego, sou cagado Morra, farsante hein cara, hein caralho Ai Ai Eu que inventei o espaço. Manoca, vai! Eu tenho hito. Aí eu fui. O sistema me pegou ali de jeito. É, só fumo de base, hein, velho. Não tem como vencer o salsicha, né, velho. O cara tem handicap no jogo, velho. Salsicha, infelizmente, o cara tem handicap, velho. Tá, eu tenho que admitir. Os caras que fez o jogo aqui Fez um trabalho de campo muito bom Sobre os personagens, porque Eu já peguei tanta referência da Garnet De música, de fala, de animação Que ela faz ali, de alguma cena Do desenho específica. Cara, os caras tá... Tá fiado, velho. É, velho. Vai, velho! Atenção aqui, olhe os meus pés. Não se mexa. Eu acho que no Mortal Kombat era a pegadinha. Eu que inventei o espaço. Desculpa, Capitão. Não todo mundo consegue derrotar uma opção. Eu consigo cantar a musiquinha. Salsicha não deixa, Salsicha é incrível. Salsicha infelizmente é muito apego. Eu nem fico puto porque isso ai não é nem 1% da fração do poder dele. Eu acho que eu não sou tão impensivo. Porque senão os vamos não aguentar. Eu acho que eu não sou tão impensivo. Eu não estou acertando nada. Tô vivo. Não estou mais. Tô vivo. Ganhamos, caralho. Eu me matei ali, mas eu derrubi ela antes. Foda-se. Se eu vou cair, você vai junto, filho da puta. Vamos, caralho, vambora. Jogado novamente. Vamos nessa. Por essa o cara não esperou. O bagulho foi louco ali. 600 pro Steam, vambora. Depois desse aqui eu vou ficar jogando de fim, só pra dar uma variada. Dá pra jogar assim, Nikos. Dá pra montar uma sala de 4 contra 4. Quer dizer, 2x2. Ou todo mundo contra todo mundo. Ou pra jogar de dupla, assim, nas ranqueadas da vida. Pior que a gente nem tem esse perk amarelo que eles têm ainda. Eu tô tentando focar ele, mas o cara é muito rápido, velho. Não sou bom o suficiente pra atacar de salsicha, não. Mas tem que focar a Garnet também porque ela fica tocando a musiquinha dela e ajuda muito só o suficiente. O que brindou? Browning ou Sandunis? Browning. Atenção, Lucky. Não me obriga a fazer isso. Batalha sua vida. Não me obriga a fazer isso primeiro. É uma chave. Não me obriga a vencer. Oh. Porém. Esse aqui vai estar mal. Salsicha, pega o salsicha! Salsicha, pega o salsicha! Salsicha, salsicha! Salsicha, salsicha! Salsicha, pega o salsicha! Sem ser sem querer! Salsicha! De virada é mais gostoso! Salsicha, pega o salsicha! 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 Salsicha, pega o salsicha, pega o salsicha. Salsicha, pega o salsicha! Ai 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 Steven Bomba Steven Bomba? O que? O que? O que? O que é que é fazer isso? Como é isso? Levantando o gol Não acabamos Calma Steve, você grita tão alto não Não, não vou deixar barato Este time gritou muito alto, o volume ta baixo Tô de olho em você Sim, o Steven Solo Superman, quando não descobriu Essa parte não ta no desenho Vou comer um biscoito gatinho Podia ter né Steven Seria foda Tô muito feliz Olha minha cara de felicidade Vamos dessa Só minha perna dá uma leve esticada Quando eu pulo, mas tudo certo Steven é foda Quando a Steven começou a usar a espada e a escudo Eu se diverti Steven universo Agora a coisa vai ficar séria Serião Mano Mano, eu gosto pra caralho de Steven universo Sério mesmo Eu sei que tem muita gente que odeia o desenho E a nova fase do cartão E a nova fase do cartão é uma pó E nenhum desenho presta O Steven universo é um desenho muito bom Só tem um final apressado Achei bem apressado o final da história dele Mas meu Pra chegar nesse final A jornada é muito boa Opa Boa noite Tudo em paz Tudo em paz É esse mesmo Eita Natos Beleza Tem como né Todos os personagens que tem aqui eu gosto Oxi, o cara comprou um jogueira de ferro Aí sim meu Deus Superman Vamos ver o tamanho do jogueira de ferro agora no jogo Prepara-se Cara então velho Quando você assiste a primeira temporada de Steven Você fica assim Ah ok, um desenho bonitinho, engraçadinho Aí quando começa a aprofundar na lore do bagulho você fala assim Cacetada maluco Que porra é essa velho Aí igual a hora de aventura A hora de aventura você começa a assistir e você fala Ah ok, hora de aventura Desenho legalzinho de RPG né Aí começa a entrar na lore do universo Caralho velho Por isso que é bom velho Que isso velho, Superman batendo no gigante de aço Não pode velho Não pode moved O que que eu eu sinto que você deve ser um alvo muito fácil para eles Que que eu sinto que você deve ser um alvo muito fácil para eles Tô com dificuldade de usar meu especial só, mas agora é tudo certo. O Steven é muito escandaloso. Não consigo usar meus poderes. Tô de volta. Tô de volta. Eu tenho que carregar minha pedra durante a briga. Eu tenho que defender o mundo. Fiquei boladíssimo na minha bolha. Eu parei de assistir cartoon, mas é porque cancelei minha tv por tv a cabo. Então eu só assisto agora quando posto no HBO as coisas. Mas vou assistir cartoon até lançar o mundo de Craig. É legalzinho até, velho. Mas assim, não tem nada tão... Tipo esse modo de ter a lore profunda do universo igual o Steven na hora de aventura, por exemplo. Aí não tem muita coisa que chama atenção. É engraçadinho e tal, mas é só isso que você tá vendo. Não tem nada demais. É engraçadinho e tal. É engraçadinho e tal. Você dá sorte. Agora sim. Agora é sucesso, hein? Não falem agora poderes o que é que eu estou fazendo ae 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 cuidado com a cabeça Boa, boa, boa Vamos, Shino Vamos nessa Olha lá, eu te vi melancia Te vi melancia pra não brigar Olha lá, olha lá, o zozinho Vai, te vi melancia Cai, mataram o meu estimulancia Pelamos os dois, uma vez só Vamos, Shino As gems terminaram pra isso Tô passando Nossa, Raku Já comigo Desculpa aí Foi mal Acabou a brincadeira Isso é verdade, Xixu É isso aí, Steven. Vamos dar sorte para as partidas aí, Steven. É isso aí, velho. Bom, garoto. Todos sabemos que por um onço solo faz qualquer um. Ah, esse problema é rápido. Quem tá com handicap tá jogando em casa, hein? Eu não sei o que que é isso. Não tem... Não tem... Acabou, escaleta congelada. Eu quero dizer que realmente ele tá, porque eu ia matar ele e ele salvou na caixa. Meu chapéu. Ai, que... Ai. Me confundi. Achei que era a área. Eu nunca desisto. Essa melancia estiva e tem que ser bufada. Não faz nada. Só morre. Rosto roubado. Ah, ela pode se transformar nos outros personagens. Tá, isso é legal. Olha. Eu tô pronta pra mais. Vim te pegar. Lixo. Que? Sai, porra. Caralho. Ai, droga. Ai, Steven. Nossa, que save. Nossa, que save. Fiquei, mano. Eu tenho uma espadada em você. Ah, 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 eu tenho uma espadada em você. Boa isso. Cacete, velho! Aria teleportou, de hoje, que vem no céu, velho! Botanthregs, legal, também. Botanthregs e Ben 10, é o mesmo universo, pelo menos. Aham. Botanthregs e Ben 10, eu não lembro. É o do cara que controla a tecnologia, tem uma jaqueta laranja, ele faz um cross over com o Ben 10, Força de Niche, né? Dano colateral. Bom, agora eu lembrei daquele joguinho de PS2, no Ben 10. Nossa, era muito bom. Deu certo não, Atanthregs. Não. Mas esse jogo podia colocar um modo 4 vs 4. Ela tá na beta aberta ainda, velho. Acho que eles tão fazendo um teste de estresse do servidor só. Vai ser pago mesmo? Como que é essa parada? Sei lá. Não posso esperar pra ver o resto da equipe. Imagina que vocês vejam, tipo, pique LOL ali. Tem duas moedas, uma sem ganhar de graça, a outra sem pagar. É, não foi LOL que inventou isso, mas é isso aí. Não, não sei. A minha referência é essa. Tá mal de referência, meu filho. Acontece. Tem que dar pronta, hein. Esquece. Ai, caralho. Esquece, porra. Deixa. Alguém chegou a ver se aumenta o preço depois de comprar o primeiro personagem ou vai continuar 3 mil cada um? Não faço ideia. Agora tem mais coisinhas aqui. Um dano adicional para o inimigo derrubado, colite com a parede ou o chão. Tá. Tá de graça na extinta, Anato, pra jogar por enquanto a beta. Aí tem umas versões lá, se você quiser comprar com passe, que aí paga, né, obviamente. Mas eu acho que o jogo vai ser gratuito. Aí vai ter esse negócio de passe. Mas é só cosmético. Talvez aí da personagem. Não tem nada de mais passe até agora que eu vi. Efeito visual de jogar o cara por fora da tela. Eu sou o querido do leão. Provavelmente eu vou ter que comprar crédito só pra comprar o leão. É foda mesmo. Eu tô preso no meu escudo. Ah, velho, mentira. Eu tô preso no meu escudo. Ah, velho, mentira. Foda mesmo. Arcorada. Não tem nada perkara que você, não é horrível. Ah, deixa eu ver. Não. Espera aí. O que é isso? Vai pra cima, pô. Pô, eu vou testar o xingente de ar. Não entendi até agora que eu não sou do personagem. Nossa, que mentira. Que mentira, hein? Eu vou testar o xingente de ar. Eu vou testar o xingente de ar. Eu vou cair, né? Ele deveria flutuar. Porque a Rouge ela não cai. Ela flutua. Então... É, tá bom. Nossa. Ele... Ele vai voando porque ele tá contando com o xingente. Não. 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 Um. Ah! 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 E-Huuu! Eu estou fazendo o jogo, rapaz. Você vai fazer o jogo? Você vai fazer o jogo? Não sei como está a quantidade de jogadores do que, mas espero que seja popular. Fazer brinde? O que é fazer brinde? É tipo para exigiar o cara pela partida. Então tá. Ótimo! Escolha o seu personagem. Escolha o seu personagem. Escolha o seu personagem. Calma aí, rapidinho, a gente vai fazer um negócio aqui. Entendi, tem que mimar. É, cadê? Tem que fazer essa merda, é só pelo conteúdo. Fazer o que? O que ele vai fazer? Eu tenho que comprar o leão, né, velho? Que leão? Leão do Steven Universe. Ah, tá. Achei que era o leão da Warner. Pacote premium do fundador. De onde é aquele leão lá do... Tem um monte de filme aí que tem leão. Mano, tem um pacote do fundador que dá 30 bilhetes de personagem. Nem tem 30 personagens. Ou seja, vem muita gente. Quanto tem esse pacote aqui? Tá, pô, 300 reais essa louca. E só um negócio. Nossa, eu preciso de 1.250. Caixando em beta, velho. Me julgue. Eu só prendi com o agarrão. Ih, rapaz. Desbloquei o negócio aqui, hein. Caraca, não é que liberou mesmo? Que coisa, hein. Code funcionou aqui, velho. Tinha sensacional. Tem como né? Que que é isso aí? Só tinha, cara. Só tinha? Ué, do nada! E eu consegui, mas já do meio. Ah tá Só aquele incentivo de dinheiro pros caras realmente continuarem o projeto, tá ligado? Que eu achei sensacional isso aqui, cara. É um jogo que eu sempre quis na minha infância e não tinha. Então tem que dar aquele financiamento e falar, ó, continua com a Bormen. E ele parece muito o da Nintendo. E é um jogo que parece pra Nintendo, só que sempre dá dinheiro pra Nintendo. Isso, exatamente. Porra. Jovem Titãs, podia colocar o Jovem Titãs em ação. Põe ela com o Robin e os combos que eu uso todos. O Jovem Titãs, podia ser um pra casa. Agora, em teoria, quando eu mandar alguém pra fora da tela, vai aparecer um leão. Sempre. Acredito. Tô jogando em casa, hein, velho. Por favor, se perder aqui... Tá com cara do livro. 100%. Tocam bola. Tocam bola. Tocam bola. Tocam bola. Tocam bola. Nossa. Chega aqui, dinheir o céu lindo. Tocam bola써. Não vou deixar isso acontecer de novo. Nossa, isso aí já voce. É lindo! Não é o Gigante de Papel, né? É, mas eu não vou. Ó, perna lomba, engraçado. Sai do mapa não ou desgraça? Nossa! Olha o leão ali! Vai leão! Vai leão! Vai leão! Filho da puta! É a hora da virar! Nossa! É uma ideia melhor! 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 Eu acho que é horrível, cara. É, que lembrou, o James me enterrou literalmente. Nossa, mano, eu dei um comeback ali. Que puta merda. Eu dei um bet fechado do Harry Potter que tinha passe. Eu passei nesse montanha que eu fui avançado. Ah, mas isso aí é muito bom isso fazer isso aí. RK! Continue, eu quero mais personagens. Por favor. Que dinheiro eu tenho? Ah, tá. Estive em universo? Agora a coisa vai ficar séria. Sérião. Sérião. Oh, vou comprar o Thanger. Ah, 3 mil. 3 mil, Nicole. Você sem lag é um monstro? Não consigo, Maggie. Mas a pergunta é você é um cavalo chamado lebre vermelho? Senão, não vale, velho. Tem crossplay sim, Tanatos. Vai, lebre, cavalo vermelho. Tem nome de lebre, coro de cavalo, sei lá, porra. Como é que é o anime mesmo? Que eles façam a doulagem? Hã? Shumetsu no Valkyrie. Shumetsu? Shumetsu, é Shumetsu ou Shumatsu? Shumetsu. Shumetsu ou Shumatsu no Valkyrie? Esse daí gosto de F1, Shumaker. Ou em inglês, Records of Ragnarok. O próximo que vai comprar vai ser o JAK. Acho o Matos então, acho o Matos. E aí eu tô aqui para todos vai ter obrigação de jogar a gente começou começou e aí eu tenho que descobrir como que atira com a arma do quando você é meia É hora de salvar o dia! Nossa, deixa eu pegar o Kumi de esquivar isso aqui, viu? Sei lá. Cara, é o salsicha, tem como a gente ganha. O cara tá na capa do jogo. É hora. Ninguém me marca. Não, mas tem uma versão gratuita aí, Thanatos. Que é a da Beta. Procura pela Beta. Eu não sei como é que tá no PlayStation 4, né? Mas não é o Salsicha. Pô, quem disse que não dá pra matar o Salsicha? É o próprio Salsicha. O que é que eu tô fazendo? Ah! Hora da cura! Ah! Ah! o estranho um chão nesse tamanho e na meradinha de uma árvore para voltar o nicho já jogou no mapa da árvore agora né o gigante de aço ele literalmente a mão que ele pega no escudo andar no ataque normal acho uma abertura e aproveite tivem bomba e finalmente nossa mano foi do nada e e e e e e e e e